A CIDADE NO BRASIL BATIOU MAMES DA DEMOR BATIOU MAMES DA DEMOR E ACUSH MAMES DA DEMOR CGANUAR CGANUAR VAMOS VAI VAMOS VAI VAMOS VAI PATIOU 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 Tchau, tchau, tchau. Viva! Vamos lá! Vamos lá! Foriei, como é, desculpa! É tiiiiiiiii! Ah, sim! Tá bom, no final! Agora! Agora Não há muito tempo de ligar Ata a contacte! Agora é só um chica!! Agora é só um chica! Sim! Peraí, 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 peraí Pega essa gente que tá no meio do meu pedido e corta ela Como é que tem botando a mão ali dentro? Vem aqui, vem aqui na batida Peraí, peraí É foda, peraí Peraí Peraí